Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje, como puderem ver o título, é um vídeo de comprinhas. As compras correspondentes ao mês de setembro. São algumas, tenho que começar a parar de comprar tanta coisa, para mim, para as minhas possibilidades, é muito. Mas pronto, vamos começar, eu vou começar por maquete. Comprei este gloss da Yves Rocher, que é a cor R302, da Yves Rocher. Ela é assim, não sei se vocês conseguem ver. Vou fazer um slug, fica assim. Se vocês não conseguirem ver aqui, eu faço uma filmagem aproximada. Mas é este tom, ele é super cheiroso e super iluminado, eu gosto muito dele. Depois, mais, comprei também da Yves Rocher, o bálsamo de reparador, de amêndoas doce, deixou? E é assim, deixa-se assim, é muito bom, eu gosto muito dele. Eu fiz um review deste produto, ainda mais bálsamo de labiais e depois posso pôr aqui na caixa de informação, o post correspondente do blog. Mas, comprei também este batom da Kiko, que no meu vídeo interior, eu fiz um lábio vermelho. Este, é o 908, é vermelho, aqui, o menino. Aqui, ele é assim, um matte, assim, luminoso, eu gosto muito dele. Também comprei, não comprei, este foi naquelas ofertas do aniversário da Boticário, que eu vos falei, tanto no Instagram como no Facebook. E eu ganhei, com, este batom da Make B, meio alaranjado, eu não sei ver o número nisto, não acontece em lado nenhum, mas, é um laranja muito bonito, tem brilhantes, é tipo um batom gloss, eu gosto que as minhas dele. Está aqui, espero que vocês consigam ver. Ele é muito giro, cheira mesmo muito bem, eu adoro este batom, a sério, foi das melhores coisas que me ofereceram. Muito obrigada, Boticário, eu adorei. Mais, coisas de matte, comprei estes, três pincéis. Este pincel vermelho, é da Essence, é o 10, Femme Fatale, é um lápis vermelho de contorno de óbios. Adoro, é super macio, gostei mesmo de ele. Depois, também comprei este lápis branco, da Essence, para os olhos, da 04 White, para passar na linha de água, aqui, para manter o olho mais aberto. Depois, comprei este lápis, da Yves Rocher, queria-vos dizer a cor, mas, novas, aqui, mas é um tom de boca, é o que eu tenho hoje, não sei se vocês conseguem ver. É deste, assim, de enroscar, só de ideia, eu gosto muito dele, é bastante sequinho, e dá um tom mesmo de boca muito bonito, é muito natural, e eu queria muito um batom, assim, e não encontrei, e encontrei este lápis, e foi a máxima compra. Comprei, da Gosh, numa promoção, que estava no Elf, comprei esta, esta sombra, vá, um glitter sombra, sombra em pó, assim, douradinha, é mesmo muito linda, e ela chama-se Glamour, e vem nesta embalagem super fofinha. Em comparação a esta, também comprei a sombra 122, da Kiko, que também é dourada. Eu, preferencialmente, prefiro este da Gosh, mas, os dois juntos também ficam super bem. Comprei também, a sombra azul 164, da Kiko, assim, gosto muito dela, mas, pensei que fosse mais pequena, pigmentada, do que é, não fica tanta cor, que está aqui, fica muito mais claro, mas, também, eu gosto. Mais, comprei também, da Kiko, esta sombra, Unforgettable, que é waterproof, prova d'água, e, ela é fina, escovinha, ela, ela alonga muito bem, as pestanas, eu gosto muito dela, e dá muito jeito, só não gosto, é do cheiro, ele cheira, álcool, não, não gosto muito do cheiro da máscara, mas, eu gosto, do efeito que ela me dá nos olhos. Mais, comprei também, este, a FIA, da H&M, que tem para, tanto para grande e para pequeno, os lápis, gosto muito dela, e é super giga, esta cor é super giga, muito legal, e, mais, comprei também, da H&M, uma porta-chave, que tem, é ótimo para, quando se vai trabalhar, e depois tem um convite, para ir a um café com os amigos, um jantar com o morado, e dá sempre para nos retocarmos, assim, muito rápido. Tem uma sombra, prateada, muito, mesmo, muito grande, muito gira. Eu só não consigo abrir agora, porque, ela está um bocado partida, porque a porta-chave, é, já perto do mar, mas, eu, depois, mostro uma fotografia. É, também, contém um eyeliner líquido, este é super bom, dura imenso tempo, eu, estou a pensar, comprar, depois, um, um eyeliner, mesmo, da, da H&M, gostei muito, mesmo, deste. E, depois, tem uma máscara, super fofinha, é uma máscara de portanto. É, mesmo, super querido, olha, também, isto, coisa mais fofa. E, a verdade, mesmo, muito, até, pelo tamanho dela, até, dá bastante flumos, às costanas. Gostei muito, acho super fofinho, não? Uma porta-chave, e adoro, 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 gostei da, deste novo. Bem, mais, já não de, já não é de maquilhagem, tenho este serum, do cabelo, que já é a terceira loja que eu compro, da Essentia. Isto é, óptimo, eu deixei de ter pontas de espigadas, adoro. Estava a pensar de fazer um review no, no blog, se vocês quiserem, deixem cá em baixo, nos comentários. Mais, comprei também, na H&M, esta ainda tem preço, foi 1,95€, um kit de unhas, que contém esta lima, com vários passos para passar em cima, e esse tipo de coisas. Depois, tem outra lima, das mais vizinhas, tem uma escova de unhas, e mais este pauzinho, que é verdadeiro que se chama, que não é que isto tem, mas é estes pauzinhos para nós podermos arranjar melhor as unhas, quando estamos a pintar. Achei super fofo, super barato, isto para uma necessidade, uma viagem, ou mesmo para terem em casa, eu acho que foi um ato de preços, os produtos até são bondinhos, que eu já se amantei, e gostei muito. Depois, encomendei da Yves Rocher o perfume Evidence, uma amostra, e ele se chama mesmo muito bem. Adoro, o fresquinho é super amoroso, e eu já o ando a usar, e gosto mesmo, muito, muito, muito dele, cheira mesmo, muito, e gostou apenas, 1,50€, e tem 4ml, e eu acho que até, tem bastante de fundo, para uma amostra. Mais, comprei também, um elástico da H&M, e tem essa aplicação, para atroparmos o elástico quando vou na hand, fica super giro, eu gosto mais de ver quando o cabelo está esticado, do que com o cabelo, o meu cabelo natural, e cabelos compridos, acho que fica super giro. É uma ótima aposta, eu acho que vale muito a pena, é 1 ou 2€, e eu gosto mesmo muito dele. Para também, a laca de fixação, quando eu acho que é para assim, a transjudulada, ela se mantém durante mais tempo, ou a saída da noite, ou assim, mento esta laca da Yves Rocher, custou 2€, é mesmo muito grande, tem 400ml, e é mesmo muito boa, e já era tão bem, tão bem, tão bem, adoro, aconselho. Depois, ofereceram-me essa caixinha, deixei a fotografia no Facebook, foi a minha amiga, a loja é a Sara, e depois, meia, busquei em baixo na caixa de informação, o link da página dela no Facebook, Eu guardei aqui os meus anéis, e gosto muito dela, obrigada Sara, no amor, moço, e mais, hoje é o último dia, estou a gravar no último dia de Setembro, e fui às compras, e igual podem ver, gostei aqui, e vou-vos mostrar as coisas que eu compro. Bom, eu cheguei lá já há bocadinho, e então as coisas ainda estão, assim, com preto, e essas coisas, é, que é isso, uma conspiração, caramba, o lenço tem este, apoiozinho para pendurar, é super giro, é destrói de vários, é enorme, vocês podem ver, e tem um lado, com um tecido mais quente, cinzento, e do outro lado tem este estampado de flores, mesmo muito giro, eu o apaixonei, mesmo, 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 mas fica super giro, e agora já dá jeito, eu vou dar o lenço, e estava a precisar, e foi nove horas, e não tem isso, mas, eu estou com meninos, já disse, veja, e nós temos um teste, e aí, as coisas, mas eu também comprei, eu também comprei estas calças, slim, de cor Bordeaux, estão, se eu houver na moda, e eu queria algumas, é um tecido meio assinado, parece um daqueles que, vai, que leva laca, não sei como é que se emotional, mas eu gosto muito, Vou ter os pormenores aqui atrás em dourado, o botão é em dourado, é super bonito e custou 19,95€. Adorei, adoro, adoro, adoro e estou a dizer que é super bonito. Da H&M comprei, como foi da minha amigazita, que comprei estes anezinhos, espero que vocês consigam ver, por 2,95€. São daqueles aneis para pôr aqui, neste dedo, aqui nesta parte, eles são super bonitos da H&M. Da H&M também comprei, vinha uma embalagem assim, tal e qual como esta, com estes 3 aneis e mais estes 3 aneis, este aqui. Gostei muito deles, se não for 5€, 5€ por 3 aneis eu não acho muito e gostei muito deles. Mais, comprei também este fiozinho, que me custou 5€ da Claire e é super bonito, tem esta pena, mesmo muito bonita e adorei. Agora anda sempre, praticamente todos os dias comigo. Bom, comprei, numa loja local, estas leggings, eu estava a precisar de umas calças, umas leggings de cada vez do jean, pretas. Elas são bastante resistentes, são grossas, são ótimas para este tempo. E tem estes pormenores super giros, aqui dourados dos feixes. Atrás não tem bolsos. E eu gostei mesmo muito, muito de me ver com ela. E foi 14€. E eu achei que era uma excelente compra e eu andava mesmo à própria altura disto. Mesmo mesmo para acabar, vocês sabem a paixão que eu tinha por blusas às riscas e não consegui comprar. E agora consegui. E é assim, ela tem as riscas horizontais, a parte da frente, com o pormenor do bolsinho, com as riscas verticais. E atrás tem as riscas verticais. Ela é mais longa em baixo, da parte de trás. E a frente é mais curtinha. É transparente, mas é super gira, cai muito bem no corpo. E ela custava, não lhe diz aqui, ah, custava 9,50 e eu paguei 5€. E eu adorei, adorei e estou desejada da vestida. E essas foram as comprinhas deste mês, de Setembro. E espero que tenham gostado. Se quiserem saber de alguma peça ou algum produto em especial, digam. Se gostaram do vídeo, coloquem um gosto para mim. Se não são subscritoras do canal, subscrevam. Vou ficar mesmo muito, muito, muito feliz. E sigam-me no blog, no Instagram, no Twitter. na minha página do Facebook. Está sempre atualizadíssima. E obrigada por assistir a mais este vídeo. E até ao próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.